Fala galera, tranquilo, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui, o seguinte né galera, estamos de volta aqui no Marcelato de PS2 e vamos andar com otimidade a nossa série, beleza mano? Bom, como vocês podem ver, hoje mano, é a super final da UEFA Tipos League e hoje também a gente vai decidir a La Liga mano, minha nossa, é hoje que vai dar muita, muita treta mano, vamos ver né, vamos ver. Bom, temos jogo contra o Barcelona ali cara, como vocês viram, pra triagem de uma sexta rodada né, vamos decidir frente a frente agora, quem é quem mano, pra ver quem vai levar a La Liga velho. E também temos a final da UEFA Tipos League mano, justo contra eles, o próprio Barcelona cara, então, mano, vai ser muito da hora, vai ser muito da hora velho, espero que seja um grande jogo, emoção até o fim, como é o Atlético mesmo né. Bom, como vocês viram lá, precisa ganhar esse jogo agora né, contra o Barcelona, pra gente passar eles ali, e depender só da gente, pra gente ganhar essa La Liga cara. E aí, vai ser uma decisão insana hein cara. Tem que tirar nota boa em todos os jogos, pra gente participar de todos eles, e tentar levar o time aí, a tríplice coroa mano. Então vamos lá, partiu. Esse jogo insanaço contra o Barcelona mano, vou botar 3 pontos dele, vai pegar mano, e botaram o melhor ataque. Só que, né, colocaram o Messi, em vez de colocar o Neymar ali, e botaram o Alex Sainz, em vez de botar o Messi no meio. O bom saco tá certo lá, mas beleza, vamo lá. Olha, nem teve cena de entrada mano. Dá pra ter né velho, mas de boa. É aqui velho, quem ganhar aqui, praticamente já levou o título já. Ô mano, pode acontecer uma merda aí, e todo dia tomar dessa. Olha pra direita, olha pra direita. Olha pra direita, olha pra direita. Muito fraco. Eu fui muito fome ali cara, precisava fazer uma coisa mais... certa né, dinâmica, sei lá. Boa. Vai, vai. Não mano, eu faço uma jogada dessa pra tu fazer isso cara. Certeza que era o Diego Costa mano. Certeza. Ah, o bom saco. Ah, meu Deus do céu velho. Caramba, gol fácil assim cara. Palhaçada hein. Os adeptos ocorreram em massa para apoiar a equipa. E é bem ao vivo no penso neste polo que a sua equipa conseguiu. Olha só mano. Bem que é bom saco também né cara. Gente, o dele é um... Muito apelão. Tá aí, gol de cara, Barcelona. Um. Ah, zero. Até pedindo pra tomar né velho. Pô. O cara errando o passe a toa assim. A gente sempre tem que começar ganhando cara. E o jogo fica belo pra gente. Ah mano, corre aí gente. É muita sacanagem que vocês fazem cara, na moral. Eu não consigo entender essas coisas. Deixa o cara passar assim normal e você não corre atrás. Mas, sei lá mano. Tem vezes que não é pra gente ganhar mesmo não hein velho. Eu já percebido já mano. Fui escalado como meio ofensivo. Sempre tiro uma nota ruim né quando eu jogo ali. Uma coisa tem que favorecer os caras aí que é impossível. Pô, Luiz, que isso cara. Olha só como é que ele acaba o jogo velho. Meio de contra-ataque. Vamo lá time. Não pode perder... Aderência do jogo não velho. Vamo lá. Vamo lá. Mas dá pra ao menos um empate aí cara. Caraca mano, que isso? Poderão fazer aqui alguma coisa. Não é juiz. Oh. Ah, não sou eu bater falta por quê cara. Olha que lixo hein mano. A bola saiu. A bola saiu e a alguma distância. Pô, nada a ver cara. Já deu bom mas você vai bater falta não pô. Ah, é muito vacilação isso aí na moral hein. Logo agora não sou eu bater falta. Não é juiz. Não é juiz. Não é juiz. Não é juiz. Opa. Opa. Obei. Faz. De letra mano. Boa. Amorão meu forte ativamente tá sendo fazer gol assim cara. Roubada de bola. Mas o louco tomou hein velho. Boa velho. Caraca. Olha isso ó. Achei que... Não consegui velho. Boa mano. Tamo vivo ainda hein. Na La Liga tamo vivo velho. Ua. Roubei de novo a bola. Boa. Bem sanguis. Calma. Ai porque isolou velho. Ah não era pra isolar cara. Não era. Não era pra isolar cara. Não era mano. Ah recua não gente. Pare de recuar velho. Não. 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 Cara. Não. Gente. Levanta a bola para a Bento. Minha cua cara. Dois minutos de compensação. Tem espaço pra cruzar. Quis zoomar aqui. Tô pedindo cara. Tá vendo. Oh. Surdo. Cego quer dizer. Vem. Vem. Que 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 cara. Não acredito que tu fez isso cara. O Cervantes tá muito vacilo cara. No final do jogo. Oh. Oh. Pô. Tu pedindo a bola cara. Meu Deus do céu mano. Tinha como resolver dali cara. Acho que já. A liga já era mesmo assim cara. Realmente patando. Não dava pra buscar mais não. Pô. O Barcelona tinha que dar muito mole mesmo velho. Pô. O time vacilou demais nesse jogo cara. Pô. É sempre assim quem tipo. Sempre pede pro vacilo nosso. Um que é por mérito da máquina. Sempre vacilo nosso. Aí sim hein galera. Boa. Vamos lá então. Final da UEFA Champions League mano. Caraca. Contra o próprio né cara. Vamos lá então. Pro próprio Barcelona. Finalmente voltei né. Pra posição de segundo atacante. Que a gente não tá aguentando mais velho. 10 minutos velho. Não vou colocar a partida completa né. Porque senão o vídeo vai ficar muito pesado velho. E 10 minutos já vai ficar de bom tamanho. Vai ter vários. Vários momentos quer dizer. Mano. Pelo menos a UEFA Champions League né cara. Já que a gente lá. A Liga a gente não vai conseguir levar. Pelo menos vamos tentar levar a UEFA Champions League velho. Beleza. Eu e o Ibra. Cara o Ibra tá muito fraco ainda velho. Por isso que ele perde a bola direto. Tem um Adriano aqui também. Já tá aqui ó. Ah o Leo é bom velho. Por isso que ele é. Ah. Não tem que colocar sempre assim né. A formação velho. É melhor do que deixar o. O Diego Costa aqui que é um lixo. O Diego Costa é um lixo mano. Na moral. Mas beleza vamos lá. Final da UEFA Champions League mano. O jogo mais esperado. Chegamos hein. Chegamos aqui velho. No sufoco mais chegamos velho. No sufoco mais chegamos velho. No sufoco mais chegamos velho. Eu sou o Pedro Sousa e dou-vos as boas vindas a mais uma emocionante partida de futebol. Comigo para analisar o jogo que tenho nem mais nem menos que o grande especialista Luís Freitas Lobo. Olá Pedro. Que ambiente espetacular. Um grande abraço para todos aqueles que o estão a ver. Os confrontos entre estas duas formações foram sempre marcados pela emoção. E esta tendência é para manter. Luís que achas que vamos ter aqui hoje? Este é um jogo que tem tudo para ser emocionante. São duas equipas que jogam muito com os clubes e apostam na intensidade do jogo. Começa o jogo e apoia a coisa que não falta às duas equipas. Há uma enorme expectativa. O Barcelona varia muito o ataque deles né cara. E não decidem quem vai ser quem. O ataque. Sempre. Vamos lá então mano. Final da frente para o Sleague velho. Estou semi nervoso pelo que o Barcelona fez no último jogo cara. Mas vamos lá velho. Hoje de novo vai ser a mesma coisa mano. Estou com uma S.A. agora. O bicho vai pegar hein velho. Boa. Começou certo. Aaaaaaah. Que mole cara. Muito mole. Mas ta bom, ta bom. Parece que a gente vai evoluindo mano. O Couto A, muito bom, velho. Oxô, que isso, cara? Boa, saiu. Nossa, Oxô. Mérito fez agora, hein, velho. Boa, Jade. Calma. Voltou. Muito bom. Pênalti. Pênalti. Uh, uh, uh. Amarelinho pro chave, hein. Boa. Caraca, eu achei que eu só espanteio só. Pega lá, goleiro. Ué, por que eu errei, cara? Como assim, velho? Eu nunca errei um pênalti, galera. Olha, começou estranho já, hein, velho. Eu nunca errei um pênalti nessa carreira, velho. O jogo dele já pegou, mas nunca errei. Está pra fora assim, nunca errei, cara. Vai se danar, hein, máquina. Não começa não, hein, velho. Hoje vai ter essa palhaçada não. Fecha aí, Zaga. Fecha aí, Zaga. Fecha aí, Zaga. Pelo amor do pai. Fecha, cara. Tomar o mesmo gol. Mesmo tipo de gol, velho. Caraca. Tomar o mesmo tipo de gol, mano. Messi, tá lá. Fica com os caras. Merda, hein. O mesmo tipo de gol, velho. Como assim, velho? O Zaga fraqueja muito quanto o Barça, cara. Nesse estilo de três atacantes. Por que ele parou, mano? Ah, velho, é isso, mano. Por que o meu irmão boneco parou lá? Eu não entendi nada, cara. Olha, se esse... Pô, sobre o Barça lá e faz daí, no Courtois é sacanagem, velho. Bom saco e Messi até vai. Eles têm chute de... Não precisam de chute alto, né? Mandar fela ali. Indimissível, seria. Pô, que que é isso, cara? O que você tá fazendo, mano? Olha aí, ó. Boa. Agora vai. Toma! De novo roubada de bola, velho. Boa! Caramba! Isso aí, mano. Olha lá, um a um. Ufa, velho. Que isso, hein, cara. Faz comigo não, gente. Na moral. Ufa, mano. Perfeito. Olha lá. Ufa. Ah, um vinte do primeiro tempo e tá tendo muita emoção, hein, cara. Tá louco, assim que a gente goste. Pega aí, bro. Faz! Ah, aí, bro. Como eu tô colocado assim, cara? Enchou o bico. Boa, gente. Isso aí, agora tá melhorando. Ah, só foi elogiar, cara aí. Não pode elogiar, mano. E aí? Muito bom. Perfeito. Como assim eu joguei pra cima, cara? Pô, muito... Caraca, muito roubo. Eu joguei pra cima, velho. Não joguei pra diagonal. Só passado o Piquet. Só passado o Piquet. Isso, mano. Ah, o zagueiro voltou muito rápido. Faz! Toma! Aqui não, bá. Aqui não. Boa. Boa, mano. Tá lá. Goizão. Não vou comemorar muito, não. A vitória não tá... Não tá dada. Não tá dada ainda. Um gol de diferença. Não é resultado, hein, cara. Boa, primeiro tempo. A gente já tá conseguindo virar, já. Que isso? Olha que... Nossa, mãe! Mano, que joguera sensacional foi essa, velho? Caraca, quase vai. No contrapé do Courtois, mano. Que gol que seria indo Barça, velho? Ah, velho, é isso. Afelai, boa, Courtois! Pega, 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 pega! Isso, mano! Nossa, que goleiro é esse, mano! Muito bom, muito bom! Ah, gente! Ô, Zuma! Porra! Que desvalor, cara! Nossa, tô brincando aí como tem três atacantes aí, cara. Dos caras, porra. Brinca não, gente. Brinca não. Pelo amor de Deus! Tive muito concentrado nas mesmas zonas do relvado. Sem imaginação e pouca profundidade do jogo. Três golos na primeira parte. O marcador assinado... Ah, meteu um três aí, cara. Porque, mano, dois a um não é um resultado, cara. O pessoal não pode fazer gol a qualquer momento, entendeu? Então... O que é pior é deixar deste... Ah, deixar deste, mano. Ô, Messi brincando ali. Fazendo peão. Achando que eu vou te salvo isso aqui agora, né? Boa, mano. Ah, não pode elogiar, cara. Quando você vai cortar, agora eu vou elogiar mais, não, velho. A bola continua com eles aqui. Boa. Ah, não tá, não, velho. Ah, mesmo ali, cara. Que isso. Boa. Aí, manchato, eu tô viajando direto também. Isso. Acabaram de bola de novo, hein. Agora entrou na área. Ah, cara. O Ibra ficou muito perto, cara. Dá licença, Ibra. Oh. Nunca tá certo, hein, cara. Não teria topado faz muito tempo já. Boa, escantei. Ó, os cara, boa, mano. Espera muito espaço, hein, cara. Puxou, vai lá. Deixa alexão de passar, pô. Na moral, se não tem goleiro, eu condenava vocês, cara. Essa zaga tá muito lixo, mano. Deixa a mão para superar esta bola. Boa. Boa. Isso aí, Cervantes. Boa. Aqui vai, hein. Ah, goleiro. Nossa. Cara, que tá difícil demais, mano. De cabeça. Song, mano. Piquê. Ué, ué. Como assim, velho? Vem de novo. Ó, de cabeça. Boa, Zuma. Se apresentou bem no ataque, hein. Se mesmo que se faz, filho. Saiu o Ibra, entrou o ar aturando. Qual formação que o técnico eu vou colocar agora, hein. Cara, não acredito que ele fez isso, cara. Ele colocou o ar aturando com o centroavante, velho. Ah, velho. Não, não. Eu dei mole aqui agora. Boa. Espera aí. Ah, cara. Não, 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 não. Boa, Cervantes. Chuta, isso. Cadê? Muito mole, hein. Aqui mesmo. Toma. Acabou, mano. Acabou. Acabou. Pua. Olha essa tipo de liga, nossa. Caramba. Terminado, hein. Eu tava achando que esse bom nem entrar, não, cara. Tá lá. Três. Ah, um. Muito bom, hein. Se você sair do jogo, velho. Caramba, velho. Acabou de uma palhaçada, hein. É terminar, hein, galera. É terminar, hein, mano. Mais uma UEFA Champions League para o currículo, velho. Caramba, minha quarta Champions, hein, mano. Minha quinta final, minha quarta Champions, toma. Mais uma vez, Barcelona vice, mano. Boa. Sem dúvida que esta é a noite de maior glória na história do clube que lhes dá o título de campeões da UEFA Champions League. Aplausos para ambas as equipas. O que é de saudar foi a final mais adequada para uma competição que teve altos e baixos e, por vezes, momentos de inesquecível magia. Um grande momento. É aquele momento que os jogadores sonham toda a vida. A UEFA Champions League é o máximo. A final da UEFA Champions League é um momento único no mundo. Não só para os jogadores, mas também para o treinador e até para os adeptos. Termina assim a nossa transmissão em direto do jogo desta noite. E só me resta agradecer ao nosso comentador, Luís Freitas Lobo. Que isso, hein, mano. Que isso, hein, mano. Que giri, hein. Uma sete Madrid que iria conquistar a Europa League na temporada passada. Acabou conquistando a Champions Nessa temporada. E tá lá, mano. Não vou aparecer nessa animação, provavelmente, né, porque quando eu saíro no finalzinho do jogo, o que importa é o título, cara. Vamos aí. Mais um match-trick na final. Muito bom, hein. O Atlético. Mas tem uma parada que eu posso falar que ele é vítima nas costas, hein, velho. Ah, eu posso falar, né. Sem desunidade, mas eu levei o time nas costas, sim, cara. Tá aí. 10x8 no meio de finalização. Caraca, hein, velho. 8 e meio. Caraca, eu não consigo passar de 15 gols, hein, velho. Ou 16, não sei. É 16, né, pô. O recorde. Messi marcou o primeiro gol. Fábregas. Muito bom, hein, velho. Aí. 3x1 em cima do Barça. Resultado da UFAT para os ligues. E tá aí, melhor jogador fui eu. Artira também fui eu. Infelizmente, eu não consegui ser o assistente. Tá aí. Thiago, como eu já tinha previsto, mano. Muito bom. Mas vamos lá, então, cara. O jogo contra o Raio Valencano. Eu vou deixar só os gols, mano. Só os gols mesmo. Porque para o vídeo não ficar tão grande. Para a gente ver como é que vai ficar a liga aí, beleza? Bom, o Barcelona não sei se vai ter jogo duro. Não sei se vai ser jogo fácil. Bom, tem o Espanhol, né, o rival. E também tem o Celta. Muito fácil. Mas tá aí, cara. Pelo menos o Raio Valencano conseguiu, né. Se a gente não conseguir, pelo menos a La Liga. A gente conseguiu dois títulos, que é ótimo. Então... Então... Né? Aí, aí. Vamos ver, vamos ver. Bora lá, então. Partida contra o Raio Valencano. Vou deixar só os gols. Né? Se tiver gol, eu já pulo para o final da partida. Boa, tá aí, galera. Primeiro gol. Um rebote mesmo, velho. Tem que aproveitar as chances que tem, né, velho. Chute do Léo. Nossa, velho. Pô, nossa. Chute foi esse, mano. Olha isso. Claramente sem entrar, velho. Sabe o meu goleiro que ele pegou? Quase que errei ainda. Mas tá lá. 1 a 0. Primeiro gol do jogo. Boa, galera. Tá lá. Mais um gol, mano. 2 a 0, velho. Bom, vamos ver, né? Nem olhei o resultado do jogo do Barcelona no meio. No intervalo ali. Espero que esteja eu perdendo, né, cara? Mas tá aí. 2 a 0 pra nós. Nosso trabalho a gente tá fazendo aqui, né? Nossa TV de casa a gente tá fazendo, mas... Vamos ver. A gente depende do Barcelona pra perder lá. Tá muito acirrada essa Liga, velho. Beleza, galera. Terminou o jogo. Vamos ver o que foi o jogo do Barça. 2 a 0 aqui. Ganhou isso 3 a 0. É. Provavelmente já vão levar a Liga, velho. Não tem jeito. Beleza, agora o jogo contra Sevilla. Hã. Vamos lá, cara. Vamos lá, vamos lá. É, Barcelona, basicamente, já tá campeão, já. Ganho de 2 a 0 no primeiro tempo, cara. Então, né? Tudo em aberto, partidido no jogo no segundo tempo. Adeus, La Liga. Mas foi bom com a composição, foi levou-me até a última rodada. Ficamos em segundo, como... Ficou bem encerrado ali, perdemos por um ponto só, velho. Jogar La Liga assim... Vai ser sempre assim, cara. Sempre vai ser encerrado com o Barcelona. Mas a gente ganha com o fronte direto. Contra eles. Sempre vai ser apertado a briga ali pra... Primeira posição. Recebe na zona proibida. Ah, porque eu toquei, velho. E é ponto a pé de canto. Eu vou bater, por quê, mano? Agora eu bato. Negara, vai acabar o jogo. Eu falei que a gente ia perder por um ponto só, né? La Liga, mas... Acabou que a gente empatou aí. Por que jeito não ia dar, Barcelona ganhou. Por que jeito, então... Apelaram à toa. O Barcelona ganhou de 3 a 1, velho. De qualquer jeito, não ia dar. Empatando ou ganhando aqui. De qualquer jeito, a gente não seria campeão. Beleza? Eu vou ler defesa e drible velocidade, mano. Mano, muita gente voltou pra... Ir pra Juventus. Ah, agora eu vou. Agora eu vou. Ah, porque a Juventus tá lutando ali pra... Pra jogar a Europa League, né, cara? Mas caiu... Foi por pouco, cara. Por um pontinho só, mano. Então eu vou pra Juve de boa, mano. E pra quem não sabe, né? A Juve ganhou lá na premiação. Na premiação. Na votação. De... Do... Do meu próximo clube, né? Eu queria ir pro Manchester United, mas... Quem sabe na próxima temporada. Eu vou pra lá. Vamos ver quem se aposentou aí? Leão, Sissoko, Van Persie, Wiego, Balanov, Randanovic, Thiago Silva, Solassal, Jesus Nava, Hernanes, Laverde, Sunares, Johnson, Rami, Iberi, Raul, Biol, Lombaerte, Dzeko, Valencia, Farfán, Dolson, Oscar Cardoso, Daniel Alves, Agatze, Adriano Vargas, De Jong, Torres... Torres? Montpellier, velho. Eu louco, hein? Debussy, Malbuena, Raitinga e Emre Solak. Isso aí. Ó! Adivinha que é a melhor do mundo, de novo? Uhuhuhuhuhu! Que isso, hein? Por essa eu não tava esperando, hein, galera? Sério mesmo. Oh, louco, hein? Aí sim. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto